Música Campeonato Piauiense 2023 Sub-17 Na TV Santos Piauí Oferecimento Secretaria dos Esportes Governo do Piauí Aqui tem trabalho, aqui tem futuro Música Alô, alô Teresina! Alô, Piauí! Alô, Brasil! Você que se liga na TV Santos Piauí Um forte abraço, uma noite especial pra você Quarta-feira, 14 de junho de 2023 Estádio Albertão Aqui na Redenção Zona Sul da linda Teresina Você em qualquer parte do Brasil Acompanhando a nossa transmissão É o Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17 Seis equipes Seguem em busca do título da competição Que dará ao campeão uma vaga Na Copa do Brasil da categoria Os clubes foram divididos Em dois grupos No D Ficaram Altos, Fluminense e Piauí O time do Piauí Agora há pouco Enfrentou o Fluminense Na abertura da segunda fase E perdeu pelo placar de 4 a 1 4 para o Fluminense 1 para o Piauí Com a narração de Jota Araújo Garotão do Aeroporto E os comentários do Gilmar Silva O garotão de Capitão de Campos No grupo é Clube Atlético Piauiense O CAP com o Picos e o Tiradentes É o jogo do CAP com o Tiradentes Que você vai conferir a partir de agora No jogo de fundo Aqui pela TV Santos Piauí A TV que é minha, que é sua e que é nossa Grupo D e Grupo E As seis equipes que seguem na competição E a partir de hoje você conferindo Tudo aqui pela TV Santos Piauí Então o Fluminense na preliminar Fez 4 a 1 no Piauizão E agora Tiradentes e CAP Nesta segunda fase Do campeonato Piauiense sobre 17 As equipes jogarão entre si Dentro dos subgrupos As duas melhores equipes Avançam para as semifinais Que será disputada em jogo único Sem vantagens Chaveamento Primeiro do Grupo D Com o segundo do E E primeiro do E Com o segundo do Grupo D Portanto As informações para você Permanecendo empate No tempo normal Decisão da vaga Será nos pênaltis Afinal será disputada Também em jogo único Sem vantagem Com decisão nos pênaltis Em caso de empate No tempo normal Vai começar o jogo E você vai conferir O time do Tiradentes Vem com Alisson Camisa 1 Tem o Cleidson Camisa 3 Paulo Júnior com a 4 Cauê com a número 2 Eberson com a 6 Santiago com a número 8 Real de São tem a 5 Real de São tem a 5 A Luísio com a número 10 7 para o Marcel Adão Com a número 9 Matheus tem a 11 A bola está rolando Time do CAP Portanto Jogando de branco Atacando para a direita Da sua tela A tela da TV Santos Piauí E de azul O time do Amarelinho Da Polícia Militar Fazendo a sua estreia Juntamente com o CAP Na segunda fase Do campeonato Piauiense Futebol Sub-17 Todos os detalhes Aqui pela TV Santos Piauí A equipe do CAP O Clube Atlético Piauiense Com o Mário Leal O Mário Leal Neto Camisa número 1 Goleirão Aí o Luizão Que é o Luiz Fernando Tem a número 4 Breno tem a 3 Bento na área esquerda Com a 6 Júnior tem a 2 João Pedro Camisa número 5 Miguel Neto Tem a 8 Cainan tem a 7 O Ilcinho Camisa número 10 O Edson Filho O EF 9 O 11 O Gustavo técnico O Marco Antônio dos Santos O Marcão Técnico Da equipe O Tiradentes O Wilson Furtado Lopes O Ildinho A arbitragem Edmar da Silva Leite Com assistência De Alisson Lima Damasceno E Cristian Moraes Furtado Quarto Arthur Nailton Atletico Piauí Mais atrás Camisa número 9 O Matheus O Matheus Do Cap Técnico Piauí Trabalha Ministro Bola forte Lá dentro Do Santiago Nesta segunda Dois jogos Dois jogos Dois jogos para cada um O time do Fluminense Faz a manobra Faz o Rodopio 4 a 1 De verdade 3 a 0 É o Técnico E o Menino Grande Também Come muito É verdade É que come mesmo E a bola está ali Com a equipe do Cap Pelo meio do campo Fagulhas conosco Abraçando Ao amigo Que está conectado Conosco Em Porto Velho Rondônia Você no Amapá É muita gente Os olheiros Ligados Os olheiros É verdade Acompanhando Essa garotada Do Piauí Do futebol Piauiense É o Sub-17 Em destaque Nesta noite Aqui no Estádio Albertão Noite também De Série D E tarde De Série D O Parnayba Perdeu Fora de casa O Parnayba Perdeu Perdeu por 2 a 0 E dentro de casa Foi humilhada A equipe do Fluminense Ao perder Para a equipe Do Atlético Cearense Pelo placar De 3 a 0 O professor Santo está dizendo Aqui No nosso Menses No nosso chat Está dizendo o seguinte Olha Se não falei Que os classificados Da Série D Seriam Ferroviário Maranhão Atlético Cearense E Parnaíba O Parnaíba Pode perder Porque o Maranhão Joga contra o Ferroviário Se vencer Já derruba Para a terceira posição A equipe do Parnaíba E se o Atlético Vencer Já tira o Parnaíba Também da terceira posição Pois é Não pode vacilar Ainda bem que o time Do Parnaíba Em casa Não está tão ruim Empatou Já partido em casa E agora O detalhe é o seguinte Nessa competição Cid Você não pode Desperdiçar pontos Em casa Pode até Perder fora Tudo bem Isso O importante é vencer em casa O importante é vencer em casa Com as vitórias Aí você As vitórias em casa Você pode até Conseguir Uma vaga Seja na terceira posição Ou até na quarta O interessante O importante é você seguir Para chegar no mata-mata Trabalha a bola A equipe do CAP Lá pelo lado esquerdo Lá pelo lado esquerdo Tem o Bento É da equipe Do Clube Atlético Piauiense Jogando sempre também Por lá O Cainá O Ilcinho está aqui Pela direita O Edson Filho Se posiciona Na grande área Buscando a bola É arremesso Aí o Bento Olha a posição dos colegas Vai colocar na área Para o Edson Tentou arrumar um jeitinho Para virar para a batida Vem para conter o avanço A equipe do Tiradentes Bola tocada Aqui no setor esquerdo Aí o Adão Camisa número 9 Corre muito Ele tenta chegar Na proteção ali Do Breno Tocou por último Na bola Ela vai para a linha lateral Reposição de bola Na verdade Estava ali o Camisa 7 O Maciel Chegava ali Na disputa de bola Com o Breno O Breno tocou por último E agora aparece O lateral esquerdo O Eberson Para colocar a bola Em jogo Manuseou a bola Tentava ali na grande área Mais uma vez Ela vai para a linha Para a linha de lado Aí quem apareceu agora Tentando a jogada Foi o Camisa 9 O Adão Time do Tiradentes Com o Alaílson O Cleidson Que é o Camisa 3 O 4 O Paulo Júnior A dupla de zaga Eberson com a 6 Na lá esquerda E Cauê com a número 2 É corna Esse canteio É tiro de canto Para a equipe do Tiradentes Estamos na marca Dos 13 minutos São 40 minutos Cada tempo A bola jogada na área O goleirão Vai lá de soco Para tirar do perigo A garantia de um grande espetáculo Para você aqui Para a TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Vem o time Do Cap Lá pelo lado esquerdo Gustavo Tentou a movimentação Puxar para o Meio Não deu certo Perdeu Agora a velocidade Da equipe do Tiradentes No contra Ataque A bola do meio de campo Vem ali para o Santiago Ainda pelo meio O time do Tiradentes Agora A jogada na ponta Batida Para o gol Ela vai para fora Para a linha de fundo Chegou com muita força Agora o Tiradentes Chegou com muita força Entrou no jogo A equipe do Tiradentes Agora sim O jogo ficou Dá para descender Igual para igual Um jogo bem disputado Dentro de campo Nesse momento Porque começou A acordar Para o jogo A equipe do Tigrão Deixa eu aproveitar E mandar um abraço A galera que está ligada Conosco O nosso querido Camelo Ele manda aqui as mensagens E manda também resultados Fogo no Parquinho Em Roterdã Holanda Sendo eliminado Pela Croácia Olha aí rapaz A Yara Alencar Também sendo a melhor Muito obrigado Aumenta a nossa responsabilidade A Márcia Mirlane aqui Dizendo que a galera Puxa o saque aqui Para o time do Cap O Lucas Também está ligado conosco Vamos Que vamos Tigrão O professor Santo Também está ligado com a gente A Suiane Paz Para cima Tigrão Na torcida Filho Jackson E a galera Todos os pais Acompanhando aqui A nossa transmissão Lilo É e o Sandro Tomaz Está perguntando Quais são as principais equipes Aquelas apontadas Para se classificarem Sidney Olha As duas estão em campo também São favoritas O Cap E o Tiradentes A Sociedade Esportiva de Picos É muito forte A equipe do Autos Também o Fluminense Um abraço para você Sandro Tomaz Participe Da nossa programação Envie sua mensagem A gente registra A sua participação Dentro da nossa transmissão De Alisson Luiz Mostrando as imagens São bonitas Aqui no Estádio Albertão Refletores acesos Aqui Mandar um abraço especial Professor Ricardo Eugênio Vamos Tigrão Está aqui acompanhando Aqui também A nossa transmissão Olha o Matheus Jogou Bola da Guedes Na Malha de Albertão na partida de fundo na sequência do campeonato piauiense sub-17 Adão, camisa número 9, aos 16 minutos do primeiro tempo Adão manda pra gente, pra malha agora Tiradentes 1 cap zero, siga aí eu falei que o time do Tiradentes tinha acabado de entrar pro jogo, acordou pro jogo e acordou muito bem, com muita disposição desceu em alta velocidade pela direita fez o lançamento e sozinho Adão só teve o trabalho de jogar no fundo da meta do goleiro da equipe do cap, que nada pôde fazer, anota aí Lino Júnior o jogo vai melhorar ainda mais Lino, é só o começo do primeiro tempo, ali o Marcial fez o lançamento na área, o corte parcial da zaga do cap jogando de bola, hein, nessa noite de quarta-feira, pra você aqui em Teresina, estádio Albertão campeonato piauiense sub-17 a transmissão pra TV Santos, Piauí, a TV que é minha, que é sua e que é nossa Carlos Variedades no Shopping da Cidade Carlos Variedades na Santa Maria da Codipe Avenida, ministro Sérgio Mota e na Avenida do Hospital da Trindade Padarias Revolução Pagulhas São José dos Basílios dos Basílios, não é isso? Pô, legal no Maranhão, pô, muito obrigado e o Francílio Paixão parabéns, Sérgio, pela bela transmissão muito obrigado, meu irmãozinho, aumenta a nossa responsabilidade a Regina Alves, manda aí um alô pra vovó do Alisson, né, do Alisson meu goleiro Regina Salvador Bahia Alô Regina e Salvador povo baiano também conectado aqui na programação da TV Santos Piauí nesta noite de quarta-feira deixe seu like, inscreva-se no canal mais de 18 mil inscritos TV Santos graças a você você faz parte da nossa vitória você é um vencedor a TV Santos aqui brilhando no estado do Piauí juntamente com você hoje, quarta-feira, 14 de junho mês das festas, hein olha a bola tocada aqui pelo lado esquerdo camisa 10, que é o Aloysio tentou, infiltração, tentou passar ficou no caminho o Júnior chega cortando pelo time do Cap bola aqui do lado direito setor de defesa o Wilson tentava partir para o campo de ataque, mas a arbitragem já tá parando ali o lance, pois não, Signei 19 mil chegando aqui, 19 mil já estourou, já passou do 18 mil que coisa bacana estamos em busca dos 20 mil, Lino que legal graças a você você que faz parte dessa história da TV Santos Piauí sempre transmitindo os grandes eventos informações dos campeonatos séries A, B, C e D categorias de base do nosso futebol promoção aí sempre da Federação de Futebol do Piauí e a segunda divisão ontem já teve reunião primeira reunião já com os dirigentes de clubes que vão disputar a Série B parece que o Flamengo vem pra disputa hein, Sidney? olha ali no Júnior em relação ao Campeonato Piauí Série B é uma informação extraoficial que o Campeonato Piauí vai começar dia 2 de setembro cinco equipes irão disputar três da capital e duas do interior na região sul o Eirense e Sociedade Esportiva de Picos e aqui da capital o Tiradentes o Flamengo e o Piauí Esporte Clube as três equipes da capital Tiradentes Piauí Flamengo a torcida aí na expectativa a torcida rubro-negra aguardando o Rivengo do próximo ano hein mas antes tem que passar pelo teste de fogo a segunda e vem a equipe do Cap pelo lado esquerdo vem o corte da zaga pra tirar pra mandar pra fora pelo lado esquerdo sempre o Gustavo aqui o Edson Filho mais centralizado o Edson Filho que deixou a sua marca na última partida diante do Fluminense na última partida da fase de classificação a terceira e última rodada da fase de classificação esta é a segunda fase hein seis equipes lutando pelo título que vale vaga pra Copa do Brasil e foi uma falta que o Atran de Mar marcou e ela é perigosa é verdade eu vi aqui agora no replay realmente uma falta forte viu perigosa jogar o perigo vem da esquerda para a direita contra a meta do goleirão da equipe do Tiradentes bola parada perigo dobrado é lá pelo lado esquerdo vem a equipe do Cap e o bom goleiro Alisson é o Alailson né o goleirão Alailson perdão Alailson na expectativa eu tava olhando Alisson aqui perdão galera eu errei na leitura Alailson tá bom grande Alailson um bom goleiro ainda a equipe do Tiradentes Tiradentes tá vencendo hein gente o Cap tá querendo gol de empate de bola parada o perigo é dobrado o árbitro ajeitando a formação da barreira também aquela movimentação o Cainan ali com o marcador vai ser jogada aérea ataque aéreo do clube Atlético piauiense quem vai segurar será que a zaga vai tirar será que ela vai pra rede pra balha você vai conferir o fechamento da jogada conosco aqui Sidney Santos analisando Lino Júnior narrando as imagens do Tialisson Luiz tá tudo ok play aí do Tialisson valendo é bola parada perigo dobrado atenção vem bola aí o Wilson jogou na boca pra fora linha de fundo espetacular a jogada e o árbitro tá marcando esquenteio ela passou perto em Sidney olha passou perto e a defesa do Tiradentes atento na jogada botou a bola pra fora botou pra linha de fundo o que poderia pintar o gol de empate da equipe do Cap vai chuveirar ali no porque tem esquenteio da direita para a esquerda contra a meta do goleiro Alain Wilson é o Cairan TV Santos Piauí a TV que é minha que é sua e que é nossa olha a bola jogada na área na segunda trave o Cap chega passou ali pelo Wilson passou por ele o Breno tava lá tava lá tentando aqui a guarnição dois jogadores do Cap aqui na marcação no setor de defesa o Júnior tá aqui pelo lado direito da defesa da equipe do Cap o Samuel tentava aqui pela esquerda camisa 6 é o Eberson jogada pelo lado esquerdo aqui na entrada da área vem pra conter o avanço tirando ali o Bento Bento saiu da esquerda veio pra direita fez o passe na frente buscava o Edson filho aí o Cleidson também não foi legal ali no passe até que acertou hein seu companheiro agora a jogada não foi bacana ela vai pra linha de fundo TV Santos Piauí a TV que é minha que é sua e que é nossa Carlos Variedades no shopping da cidade Carlos Variedades na Santa Maria da Codipe Avenida Ministro Sérgio Mota e na Avenida do Hospital da Trindade Padarias Evolução mês das festas mês de junho salgados né você que perdeu tempo aí pra pra ir em casa né fazer aqueles salgados as qualidades passe nas Padarias Evolução lá tem tudo preparadinho né Sidney e o bolo de milho eu recomendo viu espetacular além das outras golosemas meu Deus do céu espetacular Padarias Evolução Colchão Onix a tecnologia do prazer experimente acordar bem comercial União Safagulhas refrigais refrigeração porque companhia J.Monticenter G3 Telecom conectando Teresina governo do estado secretaria de esporte nosso amigo Wildinho tá aqui na técnica mas também tem um trabalho particular um trabalho profissional além do futebol é na TV net com mais de dois mil canais à sua disposição Wildinho fale com ele já já eu passo o telefone porque o Tiradentes tá chegando a batida a bola vai pra fora o telefone do Wildinho é o oito meia você liga em qualquer parte aí do estado do Brasil né Sidney Wildinho ele atende você também liga oito meia nove nove oito trinta e nove setenta trinta e oito TV net com mais de dois mil canais à sua disposição estamos às dezoito horas e mais vinte e cinco minutos aqui a bola tá parada atendimento ao jogador o árbitro não deixou o jogador se levantar mas ele disse que tá tudo ok já autorizou o reinício da partida Sidney estamos chegando na marca dos vinte e cinco minutos e o jogo Sidney avaliação que você faz da partida até agora nesse placar de um a zero para o time do Tiradentes olha ali no júnior o início do jogo foi bem para a equipe do CAP só que depois aí a história mudou a equipe do técnico Wildinho o Tiradentes entrou no jogo acordou para o jogo e aí no contra-ataque mortal numa jogada não vou nem dizer contra-ataque numa jogada mortal abriu o placar e vai vencendo por um a zero e o jogo tá estável e tranquilo para a equipe do Tiradentes três equipes começaram a disputa do campeonato Piauí a sub-17 no grupo A estavam CAP Provinense 4 de Julho Itaqui no grupo B o Altos o Tec o Teresina Esporte Clube o Tiradentes e o Comercial no grupo C foram cinco equipes teve mais rodadas até conhecermos os dois classificados o Picos o Piauí Skillhead River e Flamengo o time do Picos e o Piauí se classificaram no grupo C no grupo A o CAP que tá em campo o Fluminense que jogou agora há pouco com a vitória diante do Piauí por 4 a 1 com a narração de Jotaraújo o garotão do aeroporto os comentários de Gilmar Silva no grupo no grupo B portanto Altos e Tiradentes se classificaram Tiradentes em campo com o CAP e a abertura da segunda fase do campeonato Piauí sub-17 vem Edson Filho arrancou pela direita vem o corte chegou ali pra mandar pra fora o zagueirão não quis saber de conversa Sidney beleza então olha o nosso querido Edmar Vieira diz o seguinte olha só o pai do goleiro Vitor Lohan da Sociedade Esportiva de Picos vamos pra cima trazer esse título nossa região é referência no futebol temos René Romulo Luiz Júnior que joga em Portugal o Hércules e o eterno Leonardo é verdade grande Edmar um abraço e obrigado por estar conosco e o Cícero Lima diz o seguinte olha Lino Júnior um excelente narrador e o Júlio Iglesias ele corre já é Júlio mesmo Júlio Iglesias tá bom tá aqui olha meu nome é Júlio Iglesias mesmo sou pai do goleiro Alaylson do Tiradentes manda aí um abraço aqui da Morada Nova São José dos Basílios Maranhão show de bola seu Júlio Iglesias é um prazer ter você conosco aqui o senhor né você não ter o senhor conosco aqui na nossa transmissão e a Marina Marina parabéns pra vocês narradores excelente transmissão show de bola muito obrigado aumenta a nossa responsabilidade mais de 19 inscritos e o seu Júlio Iglesias tá com a gente hein no Maranhão essa família maranhense né vizinhos aqui do estado do Piauí que coisa boa teros conosco nesta noite de quarta-feira 14 de junho no mês das festas hein e trabalha a bola a equipe do Tiradentes ali no setor de defesa bola forte na frente Adão tava lá pelo lado direito a bola vai sobrar pro goleirão Mário Leal tá o goleirão tá lá com a bola já faz a movimentação ali pelo setor de meio ali na intermediária deixou pro Mota ele puxa o contra-ataque o Iocinho tava mais centralizado tava ali no corredor central a bola trabalhada lá pelo lado esquerdo Bento passe na frente ali pro Gustavo Edson Filho vai pra área Gustavo foi derrubado a falta em cima dele lá pelo lado esquerdo a bola tá parada a falta tá marcada TV Santos transmitindo pra vocês emoções do campeonato piauiense de futebol um sub-dezessete a segunda fase são seis equipes quatro passam para a fase seguinte as semifinais aí depois a final e aqui tem bola rolando hein lá pelo lado esquerdo tenta arrumar um jeitinho pra colocar a bola na área ali o Gustavo Iocinho vai pra área também o Edson Filho a bola vai pra fora e pertence ao time do Tiradentes o Tiradentes fez o gol aos dezesseis minutos com Adão Adão camisa número nove você conectado conosco a campanha do CAP confira aí o CAP em primeiro no grupo A com nove pontos terminou a primeira posição o primeiro jogo foi contra o TAC o Teresina Atlético Clube o placar foi de quatro a zero hein a primeira partida do CAP olha a bola aqui pelo lado esquerdo esse é o Maciel velocista colocou na frente cortou ali pro meio ficou no caminho perdeu a bola chegou cortando ali o Breno Júnior na frente buscava ali próximo da divisória do campo ela vem então aqui para o Eberson Santiago recua entrega a bola aqui no setor de defesa a bola então lá para o Paulo Júnior Eberson a disputa de bola com o Iocinho passe no meio vem o corte da zaga Edson Filho veio ajudar aqui no meio do campo toca a bola pela esquerda lançamento na frente é aqui pro Iocinho que corre pelo lado direito vem chegando ali o Camisa 10 dá uma paradinha olha a posição dos colegas vai recomeçar Miguel Neto preparou para o sult e a defesa do goleiro bateu na trave chegou tocando nela o Cainã mas fez a falta o goleirão Alailson soltou bateu na trave ele teve tranquilidade para a bola não empolgou aí na sequência da jogada falta do Cainã quase a bola ia para a rede Sidney foi por 1-3 foi perto demais ali levou sorte ali o goleirão Alailson agora sentiu ali o departamento médico da equipe do Tiradentes acionado um bom goleiro tem que ter sorte ele teve agora ali mas o goleiro teve dificuldades o Alailson para fazer a defesa fugiu ali do seu controle ela bateu no poste direito e na volta ele segurou aí na sequência da jogada falta do Cainã estamos na marca dos 30 minutos faltando 10 para acabar o primeiro tempo e o placar o Tiradentes placar para o Tiradentes vai vencendo por 1 a 0 TV Santos Piauí a TV que é minha que é sua e que é nossa Carlos Variedades no shopping da cidade Carlos Variedades na Santa Maria da Codipe Avenida Ministro Sérgio Mota e na Avenida do Hospital da Trindade Padarias Evolução uma sempre bem pertinho de você Fagulhas Colchão Onix a tecnologia do prazer experimente acordar bem Refigás Refrigeração Comercial União Sá Porco e Companhia J. Monticenter G3 Telecom Conectando Terezina TV Net com mais de 2 mil canais à sua disposição Falar com o Iudinho Ligue 869-9839-7038 E você que está aí é a razão do nosso sucesso mais de 19 mil inscritos É verdade Lino entre esses 19 mil inscritos a Veronice Jesus irmã do Maciel Torçando direto de Brasília Obrigado E o Elton Silva Dê um salve aí pra mim Sou o Elton Vamos a Laílson Vamos que vamos a Laílson Tá certo Vamos aqui mais O Lucas Tô aqui no seminário de olho no Tigrão Boa legal Boa transmissão Alô Nildo Alô Aqui no Alô Papel Ali a comissão técnica do Tiradentes Pô é que eu não posso esquecer não Marino Marino mandando aqui Ela mandou duas vezes essa mensagem Esqueci de ler Queremos um alô pra São Miguel do Tapu e assistindo e torcendo pelo Tiradentes A mãe do Marcos Curumim Show de bola Tá aí dado o recado Esse pessoal bacana Acompanhando a nossa transmissão aqui pra TV Santos Piauí Um forte abraço E a comissão técnica do Tiradentes O Ildinho é o treinador Auxiliar o Nildo Araújo O preparador físico Aquino Tem o Drucas Aqui é Delucas Delucas É o auxiliar de preparador físico Aí tá bem completinho É o Tiradentes Comissão técnica O massagista é o Márcio Fisioterapeuta O Deisson Vilarinho O Vilarinho é o fisioterapeuta O roupeiro Anderson Supervisor O Danilo Félix E o capo insistia lá pelo lado esquerdo A bola vai Pro lado Vai pro outro Chega agora Com o time do Tiradentes Pelo meio do campo Meio de campo ali com O Rieldisson Cinco Santiago A bola tá aqui no campo de defesa Ali o Cleidisson Cleidisson Camisa número três Faz a movimentação ali pelo meio Rieldisson Novamente Toca lá pra o camisa De número três Que é o Cleidisson E eu estou com o Sidney Santos Tocando a bola com ele E o Sidney analisa Daqui a pouquinho hein Isso deixa eu aproveitar Mas daqui um abraço A galera toda tá ligada conosco Os pais dos jogadores Irmãos, tios, avós Lá vem o Tiradentes O Marciel entrou na área Pela esquerda Vai bater Bateu Agora vai pra gente Pra malha Gol É do Tiradentes É do Tiradentes Jogada espetacular Do camisa número sete Você confere de novo No replay De Alisson Luiz Mostrando essas lindas imagens Aqui do estádio Aqui do estádio Do estádio Albertão A velocidade Do camisa sete O Marciel Tocou Pra chegada Do Adão Foi ele de novo Sidney Camisa número nove Pra mandar pro fundo Da rede Pro fundo da malha Na marca dos trinta e quatro minutos Agora Tiradentes Dois Cap Zero Sidney Santos Olha ali no Júnior Tiradentes Mandando bem Passando pra cima Ou por cima da equipe Do Cap Agora fazendo todo o domingo de jogo Só no primeiro tempo Lino O técnico Marcão Vai ter que mexer os pauzinhos aí O seu tabuleiro de damas Pra melhorar essa situação do Cap E ser mais eficaz na finalização O Tiradentes Tá mandando no jogo É E o O camisa sete Agora há pouco Sendo É Recebendo aí O alô Da galera Aqui Pelo chat Da TV Santos Isso Então galera Boa aqui no chat Deixa aqui Posso ficar Ele foi lá O camisa número sete O camisa sete O Maciel Velocista ele Sidney É verdade Deixa eu mandar aqui um abraço especial Meu amigo João Afonso Ele que é comentarista esportivo De Oeiras Alô João Um abraço meu parceiro É bom saber que você está conosco aqui Aqui no assentamento Vista Alegre Beleza Show de bola Muito obrigado Gabriela Lima Boa Tidrão E o Edvaldo da Silva Ele disse o seguinte Olha Manda um alô Alô pra Trisidela Do Vale Cidade do Clédison Zagueiro Show de bola Foi mandado um alôzão pra ele Muito obrigado Tem mais gente conosco Manda aí um alô Pra aqui Pra Coelho Neto Antônio Carlos Eu curto muito o futebol Pois o meu filho Já teve aí Nessa categoria E a transmissão Tá show de bola Obrigado Antônio Carlos Gomes Alô Antônio Carlos Gomes Vendo o jogo Vendo o jogo No assentamento Ele é fera no gol É verdade O goleiro do Althus Realmente é um goleiraço Parabéns a diretoria do Althus Por promover o garoto A primeiro treinagem A comprar o sinal Pra pegar a mania O Althus que tem compromisso Pela Série C Sábado no estádio Lindolfo Monteiro Aqui no centro de Terezina Centro Norte Quatro da tarde Contra o Amazonas O Amazonas que tá no G4 ali Tem um G8 Mas ele tá no 4 Tá bem posicionado Na segunda posição Manda aqui um abração Antônio Augusto Em alto longar Ligado conosco também São oito equipes Que se classificam Para a fase seguinte O Jacaré Hoje tá bem distante Ali da zona de classificação Mas tem duas oportunidades De pontuar E vencer bem Consegui os seis pontos Jogando em casa Vem o Tiradentes Bola jogada na área Aí o goleirão Mário Neto foi lá Mais uma vez A chegada do time Do Tiradentes Com muita pressão Sufoco E o Cap Tenta se ajustar A bola agora aqui Com o Gustavo Pro Edson Filho Na esquerda Tentou a passagem Na disputa de bola Aí a falta tá marcada Estamos chegando Na marca dos Trinta e oito minutos Você acompanhando A nossa transmissão Pela TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Carlos Variedades Padarias Evolução Colchão Onix A tecnologia do prazer Fagulhas Olha a bola com o time Do Tiradentes A inversão de jogo Da direita pra esquerda Bola aqui na canhota Tentava chegar Dali o Maciel Maciel é aquele jogador Que dá trabalho Pro setor defensivo É verdade Dá trabalho ali Não quer nem saber não O setor de defesa Do adversário Que se cuide Porque ele parte pra cima Ele não quer nem saber Pressão total Da equipe do Tiradentes A Regina Alves Manda aí um abraço Pra toda minha família Em Lagoa Seca São Pedro do Piauí Um abraço a todos Em Lagoa Seca Do Piauí E a Veroni Jesus Marcel Aí manda os corações Aqui pra Marcel E o Lucas De Lucas Boa Tigrão O Tigrão vence Por dois a zero Técnico Marcão Vai ter que chamar A atenção ainda A garotada do cap No intervalo do jogo Pra fazer as correções E o Tiradentes Aprimorar mais ainda A sua técnica Para buscar o terceiro gol Vai ser um segundo tempo Espetacular Porque já estamos Na marca dos trinta e nove Terminando o primeiro Você já está imaginando Como será Como vai ser Esse segundo tempo Sidney Olha ali no Júnior Vai ser um segundo tempo Decisivo pra equipe do cap Que vai ter que correr Em busca do gol de empate Pra tentar virar E claro O Tiradentes Vai aproveitar Porque ele vai ter que sair Pro jogo A equipe do cap E saindo pro jogo Vai abrir brechas Pra esse ataque forte Do time do Tigrão E esse é o grupo é Quem está falgando hoje É o time do Picos Que vem pra segunda partida Do dia dezoito A sociedade esportiva E o de Picos está ligado Estão assistindo aqui O nosso trabalho Mas daqui um abraço especial O técnico Felipe Souza Na minha opinião Baita de um treinador Picos e Tiradentes Domingo hein No estádio municipal É no Lendolfo Monteiro Esse jogo? É Lendolfo Monteiro Lendolfo Monteiro Lendolfo Monteiro E ao vivo aqui na TV Santos Piauí Pronto Quarenta e dois São quarenta minutos Cada tempo Subiu a plaquinha ali O árbitro O árbitro Nailton dos Santos Pereira Arbitragem está Marcando o lance Ali não valeu A bola foi pra rede Mas está paralisada A jogada Lance irregular No ataque do time Do Tiradentes Que vence por dois a zero Padarias Evolução Jotamonte Center G3 Telecom Conectando Teresina TV NET Com mais de dois mil canais À sua disposição Vem o Tiradentes Outra vez Bola pela esquerda Eberson Colocou bola Atravessando ali A grande área Vai sobrando Do lado direito do campo Ali no campo de ataque Tem o Adão O Matheus O Aloysio O Aloysio é o camisa Número dez A bola vai aqui Pro meio do campo O Cainan Tenta a jogada E o Mota Pulsando o contra-ataque Cainan é um gigante É um gigante A bola tocada Pro Edson Filho Do jeito que ele gosta Chegou na frente Primeiro zagueirão Paulo Júnior Colocou o pé na bola Pra mandar pra fora Vinha chegando ali O Edson Filho Finalzinho do primeiro tempo E um corte providencial Do camisa quatro Sidney Olha é verdade Eu vi aqui no replay Ele partiu em alta velocidade O Edson Filho Mas o zagueirão Na ponta da chuteira Botou a bola Pra linha de fundo É escanteio Pra equipe Do cap E pintou um cartãozinho Amarelo Lindo Confirmo daqui a pouquinho Pra quem foi E aí escanteio Tiro de canto Na marca dos 41 minutos 30 segundos Finalzinho do jogo Nessa etapa primeira Sub-17 É o segundo É a segunda fase É a segunda fase Com seis equipes Foram 13 No início da competição Ficaram seis Dois grupos Cada grupo com três equipes E duas passam Para a fase seguinte Semifinais E a final que vale vaga Para a Copa do Brasil Campeão Disputar a Copa do Brasil Da categoria Bola jogada Bola jogada na primeira Trave De cabeça Sobe a zaga Do jogo Do jogo de Cantanhede Final do primeiro tempo Ali o árbitro Edmar da Silva Leite Encerca a primeira etapa Cidney Santos Agora é a vez do Marcão Conversar com os jogadores Para tentar a reação E o que você imagina O que passará ali O técnico O técnico Wildinho Para os seus comandados Já que esse primeiro tempo Terminou com a vitória Parcial do Tiradentes Por 2 a 0 Cidney Olha Lino A história vai ser O que eu te disse agora há pouco O time do Tiradentes Vencendo pelo placar De 2 a 0 Vai voltar com mais tranquilidade Para o segundo tempo O técnico Wildinho Sabe que o Marcão Vai ter que abrir a sua equipe Vai ter que partir para cima Da defesa do Tiradentes Porque vai ter apenas 40 minutos Mais dos acréscimos Do segundo tempo Para tentar Diminuir Empatar E virar o jogo Isso acontecendo Ele vai ter que abrir E abrir O Wildinho Vai ter que aproveitar Entrar nessas brechas Para ampliar o placar Então tudo significa E isso quer dizer Que o segundo tempo Nós teremos Uma senhora Partida de futebol Lino É partir para cima E não desguardecer E atrás Guardar atrás Muito bem Este é Sidney Santos O Agendinha Já já volta Com mais comentários Aqui no microfone Campeão da TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Transmissão direto Do estádio Albertão Com as imagens Com as imagens de Tiago São Luiz Narração de Lino Júnior Comentários de Sidney Santos Carros 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 Valiedades Padarias Evolução Fagulhas Com são Ônix Refrigais Refrigeração Porco E companhia J.Monte Center G3 Telecom Conectando Telezina TV Net Com mais de 2 mil canais A sua disposição Falar com o Ildinho Ligue 869 9839 7038 Governo do Estado Secretaria de Esportes A gente volta já já Para o segundo tempo De Tiradentes e Cap Continue aqui na TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Campeonato Piauiense 2023 Sub-17 Na TV Santos Piauí Oferecimento Secretaria dos Esportes Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro Obrigado 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 Que é sua TV que é nossa A partir de agora As emoções do segundo tempo Campeonato Piauiense de Futebol Sub-17 Promoção da Federação de Futebol do Piauí É a segunda fase Vai começar o segundo tempo Para você aqui na TV Santos Vem conosco Venha, venha Vamos juntos A etapa complementar Vai começar o árbitro da partida Cadê o árbitro da partida, Sidney? Subiu Os dois times estão posicionados Charlson Luiz Vai focar ali no meio do campo Ainda não apareceu Os árbitros não apareceram Os dois times já posicionados O goleirão aqui do CAP Já está fazendo aquecimento Agora sim Parece que a comissão aí Algo atípico, né? Atípico Pois é É o Edmar Leite com a sua equipe O Alisson Lima Damasceno O Christian Moraes Furtado Os dois assistentes E o Nailton dos Santos Agora sim Vai ter mexida, Sidney? Camisa 13 Do CAP vem para o jogo O Gomes São duas modificações É, tem o 13 O Gomes Vamos conferir O outro Não voltou, gente Aí, viu, Sidney? Já confere aí Quem não veio para o jogo Aí o 2 saiu Entrou o 13, né? Isso, é Então o 13, o Gomes E o outro O 11 Saiu Entrou o 21 Isso Saiu o Gustavo Entrou o Jason O Jason Vem para o jogo Jason Camisa número 21 O Jason é habilidoso É rápido, né, Sidney? Uhum Foi o 7 que saiu, né? Foi o Cainan Para a entrada Do Jason Camisa 21 Fez uma correção ali O árbitro E a bola vai rolar O Edmar Leite Se posiciona Bem aqui No campo do CAP Vai autorizar O início do jogo Para você Que está ligado Conectado Na TV Santos Piauí Técnico Wildinho Não mexeu Para o segundo tempo Manteve aí Os mesmos jogadores Que atuaram Na etapa inicial Agora sim O Edmar veio só Pegar uma orientação Aqui atrás Já autorizou A bola já está rolando Começa o jogo Segundo tempo De cada jogo São duas partidas Para cada time Para cada Em cada grupo São três grupos Dois jogos Para cada time Né, Sidney? Isso Então o que acontece Esse placar Não é bom para o CAP Bom demais Para o time do Tiradentes Vamos conferir A partir de agora Quais foram As orientações Passadas Pelo técnico Marco Antônio dos Santos O Marcão Do time do Clube Atlético Piauiense E qual Né, a orientação Do Wildinho Né, o Wildson Furtado Lopes O Wildinho É, ex-jogadores Os dois técnicos Aqui comandando Essas categorias de base É o Sub-17 em ação Nessa Segunda fase O time do CAP O time do CAP De branco Para você que está Acompanhando a tela Da TV Santos Aqui a nossa transmissão O time do CAP Agora vai atacar Para a esquerda De branco E com a camisa azul escura Aqui o time Do Tiradentes São detalhes Na cor amarela Ali Na camisa Trabalha a bola Aqui pelo CAP Lá pelo lado direito Ali o Breno Tentou o passe Na frente Saiu o Júnior Saíram o Júnior E tem o Gomes Que entrou E saíram o Júnior E o Cainan Né O Jason Camisa 21 E o Gomes Que estão agora Nessa etapa As duas primeiras alterações Da equipe do CAP Para o segundo tempo Lembrando que na primeira partida Na preliminar No início da segunda fase A vitória do Fluminense O Vaquerinho derrotou O Piauí Pelo placar de 4 a 1 Com a narração vibrante Do garotão do aeroporto Jota Araújo Os comentários de Gilmar Silva O time do CAP Continua no ataque Ali com o Ilcinho Ele tentava arrumar Um jeitinho para dominar Perdeu o controle da bola Ela saiu Gustavo aqui pela esquerda O Ilcinho lá Mais na frente O Edson Filho mais centralizado A bola está aqui no campo De defesa ali com O Luiz Luiz Fernando Luizão Lançamento na direita Bola lá na frente Tentava por ali O Gustavo Bola para ele Ele correu muito Aí chegou a zaga Para tirar Para mandar para fora Reposição de bola Onde você estiver O Sidney Santos Vai atualizar aqui Está muito atrasado Aqui o nosso plano B O retorno da TV Santos Aqui no estádio Albertão Gigante da Redenção Palco de grandes emoções Grandes jogos E aqui essa garotada E aqui essa garotada Participando Mandar um abraço aqui Para o nosso colega Lucas Ligado conosco Na transmissão A Lúcia também Está com a gente É bola com a equipe Aqui na movimentação rápida O Jason 21 O Gustavo O Iocinho Se parecem Viu Sidney Daqui da cabine Eu estava conversando ali Com o Kennedy Que hoje faz parte Da diretoria do time Do Piauí Já já a gente fala Vem bola lá com a Luísa Entrou na área Linha de furo Cruzou Vai pintar o gol Rede Na malha Gol Do Tiradentes Bola para a rede Bola para a marinha Jogada rápida Ali do Do Aloísio Tocou para o Adão Camisa número 9 Faz mais um gol Adão Na marca dos 4 minutos 4 minutos do segundo tempo Artilheiro do jogo Adão Agora O placar no Albertão Está sim O sub 17 Segunda fase Tiradentes Tem 3 0 para o cap Jogada rápida Ali E habilidade Do camisa 10 O Aloísio Pela direita Sidney Olha É verdade Foi rápido demais Logo no início Do segundo tempo É para matar Qualquer estratégia De treinador O Marcão Hoje vai ter dor de cabeça De parabéns O técnico E o Dinho De parabéns O Tiradentes Pelo que está apresentando Dentro de campo Olha a bola aqui Pelo lado direito Ali o Cauê Vai ali de fundo Agora ele adiantou Perdeu a chance O técnico E o Dinho Não mexeu no time Para o segundo tempo Você percebeu aí Que o Marcão Fez algumas mudanças Para ver se surtia Efeito Logo no início Da segunda etapa Mais uma jogada Rápida aqui Do camisa 10 O Aloísio Bastante badalado Aqui o Jotinha Sempre falava O duelo Do Edson Filho E o Aloísio Camisa Número 10 Apareceu E com estilo Para fazer o lançamento Depois da jogada Ali na linha de fundo Vai trabalhando Bola equipe do Tiradentes Bola na área Tentava ali O Matheus Ficou no caminho Vem para conter O avanço ali O Iocinho Ajudando o setor defensivo Toca lá na direita É o Gomes Gomes toca de lado Para o Iocinho Gustavo está na frente Ali pedindo a bola O Edson Filho também O passe não saiu bacana Ali pelo meio Os homens do meio de campo Perderam a bola Insiste ali O Iocinho Ganhou ali na No corredor central Toca a bola lá em esquerda Bola para o Bento Mais o passe Para o Iocinho Tenta acelerar Perdeu a bola Mas caído Mesmo caindo Fez o passe Para o Miguel Neto Vai bater direto Para o gol Bateu no canto O goleirão Foi lá para defender Ala Ilson Esse é o Miguel Neto Clareou Mandou para o gol Mas o goleirão Estava lá Firme na jogada Sidney Santos Olha Firme na jogada Mas o time do Cap está tentando Furar esse bloqueio Que está super Mega fechado Esse bloqueio Da defesa do Tiradentes TV Santos Transmitindo as emoções Do campeonato Piauiense de futebol Sub-17 Aí o Matheus Passe na frente Aí apareceu Maciel Agora pelo lado direito Saiu da esquerda Veio para o lado direito Ganhou o arremesso manual TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Carlos Variedades No shopping da cidade Carlos Variedades Na Santa Maria da Codipe Avenida Ministro Sérgio Mota E na Avenida do Hospital Da Trindade Padarias e Evolução Uma sempre bem pertinho De você Fagulhas Colson Onyx Experimente acordar bem Comece a União Sá Refrigais Porco e Companhia J.Monte Center G3 Telecom Conectando Teresina TV Net Com mais de dois mil canais À sua disposição Falar com o Iudinho 869 98 39 70 38 A bola vai pra fora Aí o Bento Vai colocar a bola Já em campo Aí o Luizão O Luiz Fernando Luizão Toca a bola pro Mário O Mário com a sua família Acompanhando a nossa transmissão Aqui a TV Santos Piauí Bola em profundidade Lá pelo lado direito Vamos ver o que é que vai sair Dessa jogada Bola vai pra fora Reposição de bola Para a equipe Do Clube Atlético Piauiense Continua No campo No campo de ataque O Edson Filho Ficou por aqui Vamos ver O árbitro acabou marcando Arremesso manual Para a equipe do Do Tiradentes Tiradentes vence Por 3 a 0 Na marca Dos 8 minutos 8 minutos É o segundo tempo Lembrando que são 40 tempos 40 minutos Cada tempo É a etapa complementar E o Marcão Tem aí alguns minutos Muitos minutos Para tentar Fazer alguma coisa Comandando aí A garotada Para ter Para fazer a reação Para ter essa reação Para buscar O placar O resultado 3 a 0 3 a 0 Não é fácil Tive do Tiradentes Joga bem Joga bem Bem Distribuído em campo Tive do Do Cap Buscando Arrumar um jeitinho Para furar o bloqueio Bola ali para o Gomes Aí o Breno Está lá pelo lado direito Aí vem bola Para o Miguel Luiz Fernando Luizão Para o Breno Ele olha a posição Dos colegas Ali na metade Do campo Lançamento Bola em profundidade Vai sair o goleiro Para fazer a defesa Lá e o som Para defender Pois não Sidney Santos Deixa eu mandar aqui Um abraço especial Ao técnico da Sociedade Esportiva de Picos O nosso querido Felipe Sousa Para mim um baita De um treinador Não canso de falar isso Olha Parabéns pelo excelente trabalho Meu amigo Sidney Santos Vocês estão Sendo muito importante Para o futuro Dessa molecada Esses jogos filmados São importantes Para a visibilidade Dos atletas É verdade professor Um abraço Obrigado aí Pela audiência Aumenta a nossa responsabilidade Um abraço especial mesmo Picos ligado Na TV Santos Piauí Valeu professor Show de bola E a Wanderléa Silva Adão Crava demais Manda É o Cléo Clélezinho Rapaz Mandou bem aqui Parabéns Adão Mamãe Aqui na torcida Tá vendo a família Em peso aqui lindo Muito bem Muito obrigado Pelo carinho Pela preferência Dessa noite Tentava o Tiradentes Pelo lado esquerdo E a falta hein Bem ali Rentinha Risca da grande área Será que ele tá Ele tá marcando É a favor da equipe Do Tiradentes Uma chance boa De bola parada Tentativa ali do Tiradentes Vai pra lá O Aloysio Camisa Número 10 Aloysio O Edmar Já colocou A bola no canto exato O Aloysio Tá por lá Jogada de bola parada Vai ser jogada aérea Na área da equipe Do clube atlético Piauiense Piauiense Jogadores aí na expectativa Pra tirarem a bola Dessa área Porque já tem três Foram três Bolas já pra rede Pra malha Três vezes Time do Tiradentes Vai vencendo Segundo tempo Dez minutos Faltam trinta Para acabar o segundo tempo É a segunda fase Do campeonato Piauiense Futebol Sub-17 O árbitro Edmar Autoriza A bola jogada Saiu o goleiro Foi lá pra fazer A defesa Já tira Coloca a bola na frente Vem ali o Eberson Fez a A jogada Tocou mais atrás Placar de 3 a 0 É o segundo tempo É o sub-17 A segunda fase Esse aí é o camisa 11 O Matheus Virou Entregou mais atrás Deixou ali Para o Paulo Júnior Bola errada Ali Miguel Dominou Passou pelo primeiro Miguel Passa na frente Para o Gustavo Invadiu a área Cruzou Ainda não Parou Cruzou De cabeça Tentava A jogada E não deu certo A bola por cima Não foi legal Faltou Caprichar mais um pouquinho Sidney Santos Olha a jogada Foi perfeita Do lançamento A conclusão É que não foi tão boa assim Faltou um pouquinho Mais de capricho Lino É E os garotos Do CAP Do clube atleta piauense Estão sentindo sim Essa pancada Essa pressão Da equipe do Tiradentes E o Thiago e o São Luís Já já vai marcar Vai fazer o replay Vai marcar aqui Vai conferir de novo Aqui você confere o replay Ali o Gustavo parou E o Gustavo O Gustavo teve a chance Até de De marcar Foi o Edson Filho Que chegou lá Um pouquinho atrasado Na bola Um pouquinho mais alto O Edson Filho Que está crescendo Garotão Que era pequenininho Grandalhão Se ele fosse um pouquinho Mais alto Ele chegaria A tempo Para mandar a bola Para a rede Aqui o goleiro Está sendo acionado Ali o goleirão Ana Ilson Estamos na marca Dos 12 minutos Eu estou com Sidney Santos A pressão alta Marcação alta Da equipe do CAP E deu certo Ganhou Edson Filho Vai para a área Tenta ali o Jason Ele faz a finta Ganhou a parada Aí foi para Recuperar A zaga É lá pelo lado direito De ataque Tentava a equipe do CAP Aí o zagueirão Foi lá para conter o avanço Para mandar para frente Ela já volta para a equipe do CAP O CAP insiste Está assistindo ao jogo Ali o Mário Leal Agora vai ser Acionado ali O atacante Adão Pela esquerda Invadiu a grande área O sulte A defesaça Do arqueiro Mário Leal Esse Adão é fera Clareou Bateu Em Sidney Olha o Adão Realmente é um baita de um jogador Está mostrando isso em campo E aqui no chat O Luke de Luca já diz Vai pedir música Pelos gols marcados Está certo Lino? É o Adão aqui Pelas nossas anotações aqui Foram três gols Aos dezesseis Aos trinta e quatro Do primeiro tempo E agora no início Da etapa complementar TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa Carros Variedades Padarias Evolução Colchão Onix Fagulhas Refrigás Porco e Companhia J.Monticenter G3 Telecom Conectando Terezina TV Net Com mais de dois mil canais A sua disposição Falar com o Ildinho Anote aí Oito meia Nove Nove oito trinta e nove Setenta Trinta e oito Sidney Santos Chegamos na marca Estamos chegando aqui na marca Dos quatorze minutos E o jogo Seu Sidney Olha um jogo Onde a equipe do Tiradentes Está sendo superior Sim a equipe do Clube Atlético Piauense Os jogadores do Cap Sentiram Os gols sofridos Vão ter que trabalhar Muito para reverter Essa situação Nessa fase do Campeonato Piauí Sub-17 E está aqui Um jogo tranquilo Para o Tigrão Que vence em campo E vence também aqui No chat A torcida do Tiradentes Aqui nas mensagens Superior do Cap Se eu já estou observando Aqui o Cainé Continua no campo de jogo Continua Continua Subiu a placa ali Eu tenho certeza Que o rapaz lá Ele Ele se equivocou Na placa Ele se equivocou Na hora que mostrou Aqui para o público Presente Inclusive para a imprensa Porque ele mostrou Mostrou duas vezes Uma delas O Gustavo Mas o Gustavo está em campo Também Gente Você vai me ajudar A identificar Que qual O jogador Que não está Em campo Para a gente Passar aí para o nosso Telespectador Aqui da TV Santos Piauí Nessa noite De quarta-feira É o período Que começa a ventar Junho, julho O pessoal começa A soltar pipa Mas sempre a tarde quente Né Cid Com a temperatura altíssima E o jogo Que começou Com a temperatura altíssima Para o time do Fluminense Que foi quente para o jogo Foi embalado Fez 4 a 1 Na abertura Na abertura da segunda Fase do campeonato Piauí A sub-17 Fez 4 a 1 O vaquerinho Diante do Piauí 4 a 1 Foi o placar No grupo E O grupo E Que tem O grupo D Perdão Que tem Piauí Fluminense E Autos O Autos Foi o gol Aí mexendo Aí Cidney Sai o 16 Entra o 4 Anote aí para mim Cidney Sai o 4 Entra o 16 Né Isso O 16 Vamos ver Ali dá para perceber O 20 no 6 O 20 no 6 Isso O 20 no 6 O 20 O 20 é o Diogo Né Do time do Do cap Do clube atlético Piauiense E o 16 É o Heitor Entrou o Heitor Em campo Portanto Para Para mudar a história Do jogo É o técnico Marcão Fazendo essas Substituições Cidney Cidney Santos Para ver se Se dá liga Dá liga E colocando o time Mais ofensivo Muito bem O Heitor é um craque Né Ele entrou o Diogo Saindo o lateral esquerdo O Bento com a 6 E também O Júnior Já havia deixado o campo Né Para a entrada do 13 O Gomes Se não me falha a memória Você não Você me ajudar Eu já verifiquei aqui Com o pessoal do cap Eu não estou vendo o Mota Diga aí Cidney Não Eu estou aguardando aqui A diretoria do cap Nos mandar Muito bem O placar de 3 A 0 Tiradentes Vai vencendo o jogo Bola para o Aloysio Lá pela minha esquerda Vem o corte da zaga do cap Chega lá Pelo lado direito Ali é o Wilson Que está por lá Faz a finta O Wilson ali Está no meio do carro O Jason Aí tem o Breno Mais atrás Virou o jogo Tocou a bola aqui Pelo setor de defesa Trabalhando o bola O time do cap Agora esse é o Gustavo Passe para o Edson Filho Não foi do jeito Que ele queria Chegou cortando a zaga Bola vai para fora Reposição de bola O cap Está na frente Aí o Diogo Aqui pela ala esquerda E o Sinho Toca lá para o Mota Camisa número 5 O João Pedro Mota Acelera Ali pelo meio Tenta fazer a finta Vai levando Chegando Arrumando um jeitinho Para chegar na área O time Do cap Do cap Jason esperava Vem o corte da zaga Chegou cortando Ali o Eberson De carrinho Para mandar a bola Para o lateral TV Santos Piauí A TV que é minha A TV que é sua A TV que é nossa Carros Variedade Espadarias Evolução Colchão Onix Experimente Acordar Bem Fagulhas Comercial União Sá Refri Gás Porco e Companhia J Montecenter G3 Telecom Conectando Teresina TV Net Com mais de 2 mil canais A sua disposição Secretaria de Esporte Governo do Estado Do Piauí Vai entrar Daqui a pouquinho Vai entrar Ali está o camisa Número 15 O Jackson Seguirês Santos Já está vendo Ali a movimentação Os jogadores conversando Com o Ildinho Vi ali o camisa 15 Na equipe do Tiradentes E o Cap vem chegando Bola ali pelo lado direito Aí filtração Na linha de fundo Cruzamento Edson Filho Chegava o corte da zaga Chegou ali Viando ali o zagueirão Tirando do perigo Para você que está Acompanhando a nossa transmissão Um forte abraço Em qualquer parte do planeta Abraço aí O Antônio Francisco E Santana O Tigre O Tigre é fera Um abraço aí Para você Edson Santana É Quem está aqui Eternal Sidney Opa Deixa eu vou É o Bispo Vamos atualizar aí As mensagens Sidney Santos Conversando aí Com o povo Batendo papo Também Interagindo Com você Que está Acompanhando a nossa transmissão Aí o Miguel Neto Coloca a bola na frente O balãozinho no adversário Aí não deu sequência Na jogada Vem o corte ali Pelo meio do campo Ali do camisa Número 5 Que é o Riel Disson Recupera a bola A equipe do cap Bola para o Gustavo Aqui pelo lado esquerdo Do campo Chega primeiro Zagueirão Vibrando muito Mandando a bola Para fora Ali o camisa Número 4 Paulo Júnior Vem aí o camisa 15 E o 21 O Pedro Henrique E o Jackson Daqui a pouco Lino Olha Márcia Carvalho Marcel Sua família está na torcida Vamos que vamos Meu irmão E o Newton Bandeira Parabéns a TV Santos Por essa iniciativa Incentivando o nosso futebol Sidney Santos Você pode falar A situação do Flamengo Do Piauí Parece que tinha Um interventor Cuidando a presidência Sim Tem um interventor Cuidando o Flamengo O interventor Já garantiu o Flamengo Na Série B Do Campeonato Piauí Que começa Dia 2 de setembro E o Flamengo Volta aos treinos Para valer a partir Do dia 1 de julho Tá bom meu querido Do Newton A Lúcia Vitorino O Marcos Antônio É jogador E o Antônio Francisco Santana O Tigre Está faminto A Márcia Milani Diz o seguinte Olha Esse F9 Só faz gol de pênalti Quando o juiz Rouba Meu Deus Tá detonando aqui A Eternalice Eternal Vamos lá O Bispo Vamos botar aqui o Bispo Bora Já está na hora Do Pedro Henrique entrar E o Júlio Iglesias Obrigado a vocês Da TV Santos Piauí Por nos dar Essa oportunidade De acompanhar Nossos filhos Mesmo de longe Poxa Muito obrigado Aumenta demais Viu Júlio A nossa responsabilidade E a Roberta Silva Boa Adão Você é fera demais Jogador A Gabriela CD O Marcos Né Que ele quis colocar Cadê o Marcos Quero ver ele jogar Vamos lá Ah e aqui O Lucas faz a provocação Já viu Olha o que o Lucas De Lucas diz Picos Pode esperar Vocês Não vão escapar Pronto Esse é o recado Do De Lucas É o De Lucas Está provocando É Aqui você participa conosco O Sidney Santos Registra a sua participação Miguel Neto Tenta ali pelo meio Passe não foi Bacana Miguel Neto Se esforçou Ganhou Marcão aí Passando orientações Aí para os seus comandados Bola ali pelo meio A falta Está marcada A falta ali no meio do campo Em cima do Wilson O time do Cap Tenta a reação Tiradentes Se segura Vai vencendo por 3 a 0 Lançamento na área Jason Saiu o goleiro Para fazer a defesa Goleirão foi lá O goleiro Ala Ilson TV Santos Piauí A TV que é minha A TV que é sua A TV que é nossa Carlos Variedade Espadarias Evolução Colchão Onix Refri Gás Porque Companhia J Montecente G3 Telecom Conectando Teresina TV NET Diga-se direito Olha só para conferir aqui Mandar aqui um abraço A diretoria do Clube Atlético Piauense Afirmando aqui O Bento saiu E entrou o Diogo Você já frisou aí Saiu o Bento Entrou o Diogo Saiu o Luquinha Não Saiu o Luiz Fernando E entrou o Luquinha No lugar até o Diogo O Diogo parece-me que O Diogo está lá né Está lá o Diogo Na camisa do Cap Muito bem O jogador do Cap Isso é Entrou no lugar do Bento E o Luquinha Entrou no lugar do Luiz Fernando Luquinha né Esse O Luquinha Não foi o Heitor Com a que é 16 Está aqui Heitor Eu percebi ali a placa é 16 Eu também percebi 16 É a gente dá uma Checada daqui a pouquinho O Círio sempre Entrando em contato Com a diretoria O pessoal aí da Da comissão Da diretoria Do clube atlético Piauiense Um clube Que surgiu né No estado do Piauí E revelando jogadores né Enaltecendo o futebol Do estado do Piauí Como as outras agremiações A bola aqui Pelo setor direito Esse é o Aluísio Carrega a bola O passe na frente Bateu no contrário Chega cortando a zaga Breno Ganha a parada Entrega a bola aqui No meio de campo Boa Lançamento na frente Pra chegada É do Geiso Entrou na área Fez a finta Arrumou Ajeitou Ainda ele Voltou na contramão Perda a esquerda Tenta a batida Ainda não conseguiu Virar pro Pra bater Bora aqui no lado da esquerda É o Miguel O Miguel se der espaço Ele bate hein Ele bateu pro gol Ela passa a esquerda E vai embora Bate sempre colocado né Miguel Sempre Sim Sidney Lina as provocações Já começaram aqui viu Depois do que o Luca de Luca Falou agora há pouco ali Né E o Victor de Luca O time do Cap Tá no fundo Tá na taca O Ian Gabriel Diz o seguinte Olha só Picos do Piauí É o melhor do sub-17 Não tem pra ninguém E a Lúcia Vitorino Vocês estão de parabéns Daí da TV Muito obrigado Dona Lúcia O Pedro Henrique Cap é fraco O Rion Oliveira Adão Cabeção Meu Deus do céu E o Ian de Aqueola Joguei Com Adão Cabeção Em Caxias Olha só Show de bola Né E a Marina Queremos o Marcos Curuminha Em campo Vai Tigrão E o Felipe Santos Vocês são feras Irmãos Muito obrigado Meu parceiro Vocês são aí Né Aquela soda limonada Que não dá pra dizer no ar Né Beleza né Queria estar Com vocês Tá bom Show de bola A Márcia A Márcia disse A Márcia disse Transmissão da TV Santos Piauí Está top Parabéns Muito obrigado Aí Caio Cabe no cap A equipe do Tiradentes Chegava Bola cortada Ela sobra ali Para o Miguel Miguel na metade Do campo Faz o passe Lá na ponta direita Vem chegando Carregando a bola A equipe do cap E tentando chegar Na área adversária É lá pelo meio Tenta arrumar um jeitinho Para passar Ainda não deu certo A bola volta Para a equipe do Tiradentes O Adão Já marcou Três vezes Tiradentes Chega Aí vem para cortar Ali o Diogo A bola já voltou Para a equipe do Tiradentes Mas a arbitragem Marca o lance irregular Está marcando aqui A saída de bola Cidila Então é tiro de meta A falta Marca a falta E está pintando Carta amarela Para um jogador Do banco de reservas Ali da equipe Não é vermelho Não é isso? É do Tiradentes É foi um vermelhinho Não é isso? A reclamação Ali fora E foi amarelo Foi amarelo Amarelo E é o carro Muito bem Aí o Arthur Edmar Foi lá fora Ele viu A reação da turma Que está lá no aquecimento Tem nada a ver Fica lá Trabalhando Tomou um cartão de graça Que bobeira Time ganhando fácil Tomando um cartão de graça E agora vai Para o campo de ataque Aqui pelo lado esquerdo Camisa número 20 O Diogo Da equipe Do CAP Ele faz o rodopil Vem na contramão Gira para o lado Para o outro Tenta arrumar Buscar a direção Da área Aí na sequência Da jogada Foi desarmado Com falta É pelo lado esquerdo 3 a 0 É o placar O Tiradentes Vai vencendo A bola com o Ilcinho Pelo meio do campo Tocou para o Cainan Para o Ilcinho Vai pelo meio Tentou arrumar um jeitinho Para passar Aí um monte de gente Na frente dele Sobrou para o Gustavo A movimentação O árbitro Marcou a falta de ataque Beleza, Lino Deixa eu pedir mais uma vez Aqui aos nossos amigos Internautas e telespectadores Da TV Santos Piauí Para pedirem aos amigos Aos parentes Para se inscreverem No nosso canal Galera, peçam aos amigos E aos parentes Para se inscreverem No nosso canal E olha, deixem um like E amanhã a partir das Dezenove e quinze Tem mesa redonda Com Sidney Santos E o Dinei de Pires J. Araújo de Massiva Charleston Luiz E toda a participação ilustre Sua, torcedor Que sempre está debatendo Esporte conosco A TV Santos Direto do estádio Albertão Nessa noite De quarta-feira Com Tiago e São Luiz Mostrando essas lindas imagens Aqui do gigante Da redenção Bora lá Para o lado direito Do campo Ali com Jason Forte demais Vai a linha lateral É só tiro E arremesso É só arremesso Arremesso de mão Já voltou para a equipe Do Tiradentes Sidney Santos Comentando Lino Jotinha transmitiu A vitória do Fluminense Por 4 a 1 Diante do Piauí Com os comentários De Gilmar Silva Vem o Tiradentes Sidney Santos Adão Esperava na área Dijones Um pouquinho ali Mais centralizado A bola volta Para a equipe do Cap Sidney Olha o Francisco Vieira E o Dino Comemora junto com o time Vai na raça A Malu Souza A Malu Souza Vamos Caiozinho Diretamente de Chapadinha Show de bola O Murilo Vinícius Cap ainda vai ser campeão Lilianar Orgulho de ser Torcedora do Clube Atlético Piauiense Piauiense E o Cálio Guilherme Um alô para o Toyo Que fez Uma bela partida Hoje contra o Piauí Esporte Clube A Lúcia Vitorino Manda aí um abraço Para a família Do Maciel No povoado Riacho Grande Um abraço a todos Em Riacho Grande A Gabriela volta E diz Bora Tigrão E a Thaís Elaine Vamos que vamos Tiradentes E o Lucas Menezes Vai para cima Johnny Joga demais E aqui a galera toda Colinas do Maranhão Colinas do Maranhão Tomei ligado 10 no 18 Aí entra o 18 O índio O índio Solicitaram o índio Agora há pouco Está aí o índio em campo O índio do time Do Tiradentes Aí o O Aloysio Vai deixar o campo Machucado É o Aloysio Já deixou o campo Está lá O índio A beira do gramado Ali na borda do campo Só esperando a autorização Do árbitro Para adentrar o campo De jogo Tiradentes vai vencendo Sidney Santos Estamos na marca dos 29 Já chegando Aos 30 Aí depois Vão faltar 10 minutos O que fazer O time do CAP Seu Sidney Santos Analisar os erros Porque se partir para cima Pode tomar mais Tem que ter muito cuidado Olha só Essa mensagem aqui Lino O Daniel Oliveira Picos vai ser campeão E essa mensagem aqui é show Ariel Alves Um alô aí para o Zé Filho No bar Só trincando Em Lagoa Seca São Pedro do Piauí E o Antônio Francisco Mandando um recado aqui Para o Charles Seu câmera Acompanhe o lance Seu câmera Ele está acompanhando O Charles Ele bate o escanteio Tem que correr para cabecear Galera Tá bom O Charles não é fera Mandar um alô aqui Para a barbearia Do Santa Maria Na Santa Maria Do MR na Santa Maria E o Antônio Edna Boa noite Boa noite Vamos para cima A galera do Tiradentes Mandando vem aqui E aqui tem O patrocinador Um dos patrocinadores A TV Santos Padarias Revolução Enviou aqui para a cabine Uma bandeja aqui Rapaz Doiscentos de salgados Se pudesse a gente mandaria Para os nossos telespectadores Mas não dá É muito salgado Só para você Para quem assistiu O Gilmar nem aguentou Eu vou embora Porque eu não vou aguentar Comer isso tudo Olha para quem assistiu O Shrek terceiro Que é Shrek para salve-gana Shrek para eterno Para sempre Meu Deus do céu Tem gente que está parecendo Aquele gatinho de bota Gordinho É a TV Santos Com você e você conosco Na grande transmissão Direto do estádio Albertão Vem o Tiradentes Bola em profundidade Para o Dijones Vai sair o goleiro Estava também o Matheus Camisa número 11 O goleirão foi lá Para defender o Mário Bola aqui na esquerda Lino eu queria fazer um comentário Aqui em relação ao campeonato PM Sub-17 O que está mais me chamando a atenção Além dos artilheiros Além do Samuel Que está sobrando na artilaria Grandes goleiros estão aparecendo Viu Grandes goleiros estão aparecendo No Sub-17 O goleiro Neneca do Piauí Um baita de um goleiro O goleiro da Sociedade Esportiva de Picos Ele é o cara É fera Segura muito O goleiro Alailson Do Tiradentes Também é um bom goleiro O goleiro aí Do Clube Atlético Piauense E o goleiro do Altos Meu Deus do céu Então são grandes goleiros Que estão arrebentando Aí no campeonato Piauí Sub-17 Além do goleiro do Fluminense É Já tem informações Que alguns goleiros Já estão servindo As equipes principais As principais É verdade O Altos já está contando Aí com um garoto Aí do Sub-17 E vem Miguel Neto Pelo time do cap Ali pelo meio Tocou para o Gustavo De calcanhar Bola lá do lado esquerdo Do campo A chegada Linha de fundo Lançamento para trás Vai pintar o gol Chega para conter o avanço A zaga Mais uma chegada do time do cap Faltou ali mais E ia com o Miguel Neto Picos né Olino Eu vou dar aqui uma notícia Bem bacana Para quem está nos acompanhando A primeira vez aqui na TV Santos Piauí Galera Preste bem atenção Nessa notícia que eu vou dar para vocês De segunda a sexta-feira Das 19h15 Até as 20h30 Nós temos um programa Chamado Mesa Redonda À noite Sidney Santos E o Diney de Pires J. Araújo Gilmar Silva E o Tia Alisson Luiz Nós sempre estamos debatendo O esporte e o futebol Piauí Eu gostaria de contar com vocês Que fazem parte aqui Das nossas transmissões Amanhã a partir das 19h15 Eu já estarei ao vivo Esperando por você Aqui na TV Santos Piauí Pintou o cartão vermelho No campo de jogo Ali o Miguel né Recebeu o cartão vermelho Você conferiu Olha aí Lino Lino Tia Alisson Luiz Eu já tremei para você Pois não Olha nós falamos agora há pouco Do índio não é isso? Pois bem O nosso querido Raimundo Nonato Estou aqui ligado em Timbiras No Maranhão Estou acendo para o índio Aqui da cidade Acabou de entrar em campo o índio É o índio está em campo O índio entrou com a camisa 18 Pela equipe do Tiradentes O tempo está passando hein Para você que está em Timbiras E vem chegando outra vez Diogo tocou para o Gustavo Esquerda aqui Ele puxa para dentro Fez a finta Passou por um por dois Batida para o gol A batida para o gol Para a defesa do goleiro Alailson Alailson Está muito tranquilo ali atrás Bom goleiro viu Ele não faz muito esforço não Para defender Ele vai tranquilo Vai tranquilo Estilo Dida né O Dida era assim Frio, calmo, tranquilo Estava nem o mundo caindo E o Dida tranquilo Olha eu mando aqui um abraço especial Ao nosso amigo Carlos Sampaio O telespectador da TV Santos Piauí Ele falou o seguinte aqui Olha para quem ainda não conhece A TV Santos Piauí apresenta de segunda a sexta-feira A partir das 19 horas e 15 minutos O programa Mesa Redonda Tudo sobre o nosso futebol Tudo sobre o nosso futebol Todas as mensagens são lidas ao vivo Valeu meu querido Carlos Obrigado E o Felipe Souza Técnico da SEP Sidney meu amigo Mande aí um beijo Para minha filhinha A Júlia Souza Que torce para a Sociedade Esportiva de Picos Acompanha todas as transmissões Alô Júlia Souza Julinha Souza Um abração Beijão carioso do titio Sidney Santos Você tem um pai sensacional Um baita de cidadão Com o Felipe Souza Valeu um abração especial E o Edilson Rezende João Pedro está jogando Cheguei agora Está perguntando É o João Pedro É o camisa número 5 Né? Na equipe Do CAP Sidney Depois desse jogo É o CAP vai perdendo A partida O placar parcial de 3 a 0 Vai ser contra o Picos Picos que já enfrenta o Tiradentes Quer dizer O time do CAP já vai torcer Permanecendo essa vitória Esse placar A vitória Para o Tiradentes O CAP já vai torcer Por uma derrota do Picos Né? Cara Nada contra Mas é complicado O CEP perder Complicado Vai ser complicado Porque o próximo jogo Vai ser contra o Picos E o Tiradentes Vai enfrentar o Picos Será que um empate seria bom? Agora o CAP Tem por obrigação De vencer a última partida E torcer Por uma combinação de resultados Porque são dois jogos Só Sidney Né? Para cada equipe São três equipes Em cada grupo São dois grupos E cada grupo Tem três equipes Então Só dois passam De fases Então o que acontece O CAP Está numa situação Que não está bacana não Nesse exato momento É verdade Sinal de alerta aceso Porque olha Eu acho difícil Lino Luz vermelha acesa Luz vermelha acesa Eu acho muito difícil A sociedade esportiva de Picos Perder Porque é uma equipe Bem treinada Uma equipe bem distribuída Dentro de campo Certo que o time Do Tiradentes Está fazendo um baita De um jogo hoje Mas eu estou falando Estou analisando Estou me abalizando Pelo que eu vi As últimas partidas Da sociedade esportiva De Picos Dentro de campo Vou agradecer aqui A diretoria do Piauí Esporte Clube Que ontem Me ofertou Me deu de presente Uma bela camisa Do Enxugar Rato Uma camisa retrô De 1985 Quando o Piauí Foi campeão Eu tive o prazer De ser campeão Com o Piauí Futebol Profissional Nessa época Fiquei emocionado Quando recebi a camisa ontem E amanhã No Mesa Redonda Eu vou apresentar Essa camisa Que simplesmente É linda gente Muito bonita Muito bem O Piauí Que esteve Presente A parte O representante Na reunião ontem Na sede da federação O Queira de Gomes Presidente Deve aqui cedo E ele foi bem claro O Piauí vai todo sub-20 Para a Série B Não tem Não vai inventar Ele diz Todo sub-20 Elino Antônia Edna Tá show a transmissão Viu Tá mandando aqui os parabéns Antônia Edna Obrigado pelo carinho Aqui reta final do jogo Na marca Dos 38 minutos Faltam dois Para acabar o jogo 3x0 o placar Sidnes Pode seguir Olha só Itapiúna será Nós está na torcida Para o time do Tirapá Tiradense matou Para hoje aqui na torcida Viu E a Neuro Abreu Vai Tiradentes E o Ademir Quaresma Aldemir Quaresma Diz o seguinte Olha Deixa eu ver aqui Tem que tirar aqui Para ver de perto O gol é você aqui agora Tá assistindo o jogo Aldemir De Joaquim Pires De Joaquim Pires Tá assistindo o jogo Um abraço a todos E Joaquim Pires Obrigado pela audiência Show de bola A batida ali do meio Não foi bacana A tentativa já Do time do CAP Já de longa distância E seria até importante Um golzinho Nesse momento Porque conta também O saldo de gol Conta demais Eu aproveito e mando aqui Um abraço ao Carlos Eduardo Lemos todas as mensagens Na medida do possível TV Santos Piauí A TV que é minha Que é sua E que é nossa E aqui é a Roberta De Esquadrão Carros Variedades Padarias Evolução Colchão Onix Refrigaz Comercial União Porco e Companhia J. Montessenter G3 Telecom Conectando Teresina TV Net Com mais de dois mil canais À sua disposição Secretaria de Esportes Governo do Estado Do Piauí Olha a bola aqui Pelo lado esquerdo Vem pra bola ali O Diogo Colocou a bola na frente Na entrada da área Ela não consegue passar Agora essa defesa Do Tiradentes hoje Bem montada aí Pelo treinador Bem coesa viu Uma defesa bem coesa Colocaram um ferrolho ali Tá difícil hein Pros meninos Do time do CAP Sidney Tá subindo a plaquinha ali Parece-me que foram São seis minutos É isso? Seis minutos Olha a bola sobrando Atenção aqui pelo meio Tentava ali Pelo meio que o time O time do CAP Não deu certo E a chegada Do time do CAP A falta ali Do Gustavo O atro para Para marcar Seis minutos Então vamos até Aos quarenta e seis Sidney São quarenta minutos Cada tempo né Tem mais seis minutos Aí para o time do CAP Mudar a história do jogo né Pelo menos diminuir O marcador Porque Ou o Tiradentes né Fazer mais um gol Porque o time do CAP Fez várias mudanças O Tiradentes também Na sequência A garotada cansando Pois é Agora Lina A galera aqui ainda pedindo A estratégia aí dos treinadores A galera aqui ainda pedindo Jogadores né Para que entre em campo Aqui a Thaís Alain Dizendo Queremos Marcos Curumim Vai Tiradentes E o técnico Felipe Souza Técnico da Sociedade Esportiva De Picos Diz o seguinte Olha Dois grandes jogos Transmitidos hoje O nível esse ano Está excelente Parabéns a todas as equipes É verdade Manda aqui um abraço Especial Neuza Maria No Rio de Janeiro Abençoada a noite Sidney E a todos da TV Santos Piauí Amém Neuza Seja bem vindo Obrigado por estar conosco O Jadson Mille Grande Jadson Sidney manda aí um alô Para o MC Futsal Que sábado foi vice-campeão Do Metropolitano Sub-13 Perdendo a final para a ABB Para a Associação Atlética Banco do Brasil E o Antônio Francisco Clube Atlético Piauí Se tem que ganhar do Picos E torcer para o Picos Golear ou Tiradentes Muito bem Esse é o Sidney Santos Lendo aí a sua mensagem A sua participação aqui Na programação Da TV Santos Piauí Olha a bola chegando ali na área Rondando o perigo Chega a zaga para tirar Para cortar Para mandar a bola para o lado A chegada ali Do camisa de número 21 O Jason Camisa 21 É o Colocar aqui Igor Tem que ver aqui Tem o 21 que é o Igor Tem também o Jason Que estava na minha Ficha técnica Que o Cap Diverou para a gente O Sidney pode dar até uma conferida A ficha técnica Que chegou É essa aqui mesmo Sidney Dá uma conferida direitinho Olha lá o time do Cap A bola passou Pelo Edson É o 7? Vai sobrando É o 21 Camisa 21 É a Jason Aqui na nossa lista Você está acompanhando Aqui também não tem Até o 21 É o Jason Jason Igor É o mesmo Sidney É rapaz Jason Igor de Oliveira Souza Pronto É o Jason Quando colocar um apelido No começo Tem que ser até o Fins Se atrapalha aqui Ô professor E estamos na gueta Final do jogo Uma rodada Inaugural Da segunda fase Com muitos gols Muitos gols É verdade Muitos gols E só lembrando mais uma vez Lindo Pelo Campeonato Brasileiro Da Série D O futebol piauense Hoje foi decepção O futebol piauense Não conseguiu Resultado positivo Jogou e perdeu Lá em Fortaleza Por 2 a 0 O time do Parneba Perdeu E em Pedro II O time do Fluminense Perdeu por 3 a 0 Agora Você imagina Sidney 40 minutos O tempo normal Foram 6 Mas teve muita parada Teve atendimento De jogador No campo de jogo Muitas substituições E aí o time do Cap Vem chegando lá Pelo lado direito Tenta arrumar um jeitinho Para colocar a bola na área Vem o setor defensivo A zaga atirando Mandando para fora É corner Tiro de canto Para a equipe do Cap Que insiste Quer fazer um golzinho Nessa reta final Da partida Segundo tempo Bola jogada na área Tentou de cabeça Ali pelo meio Os atacantes Os zagueiros também Estavam por lá Mas não deu certo Jogada aérea Da equipe do Cap A bola vai se perdendo A linha De lado Teve um jogador O Miguel Foi expulso O Camisa 8 Sidney pode contar Comigo aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 jogadores do Cap Em campo Agora pouco A gente registrou O Thiago E São Luiz Aproveitou para passar Os gols Da equipe Do Tiradentes Os 3 gols Do Camisa 9 O Adão Olha a batida Para o gol Ela vai para fora Não foi ainda bacana O Gustavo Fez a jogada Tocou de lado Fez o passe Ali para o seu parceiro Que mandou a bola Para fora Ali de fundo Estamos na marca Dos 44 minutos 44 minutos Vamos até Os 46 Foram 6 minutos De acréscimos Pois não Deixa eu mandar aqui Um abraço A vereadora Mauricélia Professora Mauricélia Em boa hora Piauí Assistindo Os nossos Os nossos jovens O Cleberson E o João Pedro Do Tiradentes Mandando bem Muito bem E boa hora É a cidade Do nosso amigo Antônio Pádua Isso Pádua Araújo Pádua Araújo Olha aqui E o Resende E o Resende A Gardênia Silva Diz o seguinte Tiradentes está de parabéns E toda a equipe de transmissão Cadê meu Deus Passou aqui Passando rápido Um beijão para o meu filho O Adão O artilheiro do jogo O grande Adão O Júlio Iglesias O Júlio Iglesias O Tiradentes jogou bem mais O Aloysio foi discreto Ele joga muito E a Daiane Kelly Hoje a transmissão está Nota mil Imagens Ótimo Muito obrigado Aumenta a nossa responsabilidade Parabéns aí Para o Tchalisson Luiz O nosso engenheiro técnico Cinegrafista O João Pedro está aqui em campo Estou vendo ali o João Pedro no meio Foram muitas substituições Sidney Só um detalhe aqui Tem locutor que coloca um óculos E tem que ter um foco bom para pegar É verdade Está quase a 200 metros Aqui da cabine para o campo E o Sidney Ele é o contrário Ele tira o óculos Para ler Para ler cara Agora o negócio está assim Porque quem faz Diferente né Silvio Quem faz as leituras É a Dona Hilton Edpires Ela está de folga esses dias Olha que lindo Antônio Francisco e Santana Diz olha É Jason Higo mesmo Tá bom A Aldeane Silva né Que o jogo do Tiradentes Jogaram muito né E o Jacos Amorim Estamos na torcida daqui De Mato Grosso Meu irmão Adão Silva A galera do A torcida do Adão Olha lá Vem o time Do Tiradentes Para o Sul Do Tiradentes Dijones Camisa número 20 Ei A jogada Ei Ela começou pela esquerda Hein Foi chegando pela esquerda A primeira tentativa A segunda Ela sobra Para o Dijones Dijones Na marca dos 46 minutos 46 minutos No segundo tempo Dijones Manda pra Guedes E pra Malha Agora O placar Aqui no Albertão Sub 17 Segunda fase Tiradentes 4 Cap 0 Cidre 200 E um árbitro Aponta O centro do gramado E encerra o jogo Gol do Tiradentes De número 4 Na marca dos 46 Dijones O nome dele Olha Vem de a camisa dele Cidre Uma jogada bem criada Pela equipe do Tiradentes Pela esquerda E o Dijones Sozinho Só recebeu Jogou no fundo Da meta do goleiro do capo Fechando aqui a goleada E o capo Caindo de 4 Para a equipe Do Tiradentes Eu aproveito E fecho aqui os comentários Mandando abraço Ao Gil Civaio Gil Civaio Não é isso? O grande bispo Vamos que vamos Tiradentes Né? Paranatinga Mato Grosso Muito obrigado Obrigado pela audiência mesmo O Lucas Menezes Jogo demais O Iva Mingão Márcio Um abraço ao Márcio Vitor E esta transmissão Cadê? Esta transmissão Maravilhosa Bora pra cima Obrigado Iva Pelas palavras A Marcela Muito bem E a vocês Narradores Pelo trabalho E um grande abraço Um abraço Obrigado Vereadora Reginaldo Parabéns Tiradentes Lucas Menezes O Johnny O cara que fez o gol E a Márcio Birland Diz o seguinte Acaba Acaba Pelo amor de Deus É nisso que dá É nisso que dá Ser o melhor de todos Né? Cadê o F9? O cara tirando Daí do F9 O Lucas Acaba Pelo amor de Deus E a Lúcia Vitorino O gol E o Lúcia Vitorino Lúcia Vitorino Também dizendo Uhul Fechou ali Só pra fechar aqui Um resumão aqui Da partida O Edson Filho Ele não esteve aqui Numa noite inspirada Mas também Por conta Do setor defensivo Do jeito que armou O Iudinho Pra esse jogo A defesa dele Colocou um ferrolho ali Que fechou tudo O Iudinho Ele neutralizou Um cara que é fundamental No meio campo Da equipe do CAP O Wilson O Wilson foi finalizado Foi neutralizado Muito bem E por aqui Vamos fechando Os nossos trabalhos O time do CAP Vai enfrentar o Picos E o Tiradentes No dia 18 Agora domingo Com a equipe Do Picos O Picos Que fogou hoje O Jotinha Narrou a primeira partida Na abertura Da segunda fase Do Sub-17 A competição promovida Pela Federação de Futebol Vitória Do time do Fluminense Por 4x1 Em cima do Piauí Jotaraújo Narrou Com os comentários De Gilmar Silva As imagens do Thiago E São Luiz E agora 4 para o Tiradentes 0 para o CAP Com o Sidney Santos Analisando Aqui para a TV Santos Tchau, tchau Brasil Campeonato Piauiense 2023 Sub-17 Na TV Santos Piauí Oferecimento Secretaria dos Esportes Governo do Piauí Aqui tem trabalho Aqui tem futuro E aí E aí Assim, tchau, tchau E aí E aí O que é isso?